And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV gamers da área, eu sou o Luiz, aqui para continuar a nossa série do Ethan Caçador de Meteoro ou Meteor Hunter, eu vou falar sempre aqui em português né E bora lá mano, para o próximo mundo aqui, eu acho que é mundo né Já viemos aqui, deixa eu dar uma olhada Estou ainda meio confuso, tá Fizemos esse, fizemos esse, fizemos esse, na verdade vamos fazer esse daqui agora né Sim, vamos fazer esse daqui agora, bora lá então Eu devo fazer aí uns dois, umas duas fases tá, por vídeo Pode ter algum vídeo que eu faça mais tá, mas eu vou tentar ficar em dois mundos por Por vídeo, beleza, eu queria pegar aquela parada ali em cima Isso só que vai ser um problema hein, deixa eu dar uma olhada aqui Quantas, ah, eu tenho uma ação só para fazer Bom, eu colocando aqui já era Eu vou conseguir pegar todos ali em cima, consigo pular para cá É, ali em cima não vai rolar Bom, só se eu pular aqui na lâmpada Ah, não dá pular na lâmpada, bom, já era então Vamos ficar sem dois meteoros, não, não, tinha que ter escorregado Boa, ai, ai, caraca, maldita lava Beleza, eu escorreguei demais naquela hora Boa mano Escorrega de novo, eita, eita, paradinha Paradinha aqui, que corta, que corta as pessoas Corta rato também, né, pelo jeito Tá, pegamos mais um Eu acho que eu vou precisar disso daqui Será que eu preciso? Posso economizar um, velho Ah, eu preciso Ó, não sei não, hein Na verdade, eu não sei se eu preciso não Deixa eu pegar aquele meteoro ali Eu vou tentar de novo, velho Se estiver chegando, eu vou Ai, caraca, por muito pouco, mano Bom, vamos usar a parada, vai Vamos usar ele, que é melhor É só pegar e colocar aqui que já dá, ó Isso que é foda Boa, foi, deu certo Claro que iria dar certo mesmo, né Nossa Que troll, velho Catmario, essa porra, agora Boa Ah, não passa, né, por dentro Pular por aqui, boa Pegar mais um meteorinho Pegar mais um Pegar mais um aqui, boa Terminamos, eu acho, hein Ah, acho que é bem rápido, hein, cada fase Acho que eu vou até fazer, sei lá, uns Umas cinco fases por vídeo Acho que é melhor, hein Claro que tem fases que vão demorar mais do que outras, né Essa aqui foi bem rápida Tá, já temos um puzzle aqui Caraca Nossa, o daqui, sério? Colocar aqui vai abrir a porta? Exatamente Tem essas paradinhas de moer pessoas agora, né Ah, não, passei reto Eu não ligo muito pra morte, velho Ai, ratoeira Eita, quase Ratoeira me pega Eu não ligo muito Ah, eu morri Vou voltar Começar tudo de novo Não, nada disso Ratoeira Tá, jogo lá pro outro lado E aí Não dá pra pegar esse queijo, não? Tô louco pra morrer pra ratoeira Ah, não tem como pegar o queijo, eu acho Tô louco pra morrer pra ratoeira, velho Deixa quieto Eita, paradinha de quebra, mano E agora? Ah, volta, boa Ó, pegou umas duas repetições Repetições Eita, me joga lá pra baixo não, mano Caraca, que bagulho chato Tá vendo que volta bem rápido isso aqui Se empurrar pra cá Podia tentar virar ele, né? Bora virar não, né? Virar pra cima, que eu digo Tá, vamos ver aqui Talvez eu consiga virar ele Eu consigo virar ele Boa, mano Por enquanto, só isso Imagina se eu tivesse colocado do lado errado Tá, não preciso ficar em cima Mas tá parado lá em cima também, ó Até ali eu não chego não, ó É, não chego não Vamos lá Pegar mais uma repetição aqui Estou com duas Não sei se eu vou precisar, né? Provavelmente, ah Preciso pra Ai Nossa, que troll, mano Nossa, o negócio fica Do jeito ali pra nos matar Pegar aqui Já virar, mano Eita Ai, usei Puta que merda Usei em vão, mano Vai saber, ó Acho que eu vou me matar Até que volta se eu me matar Ah, volta um Ah, volta dois Boa, voltam os dois, mano Melhor, né, velho? Você é louco Eu perdi aqui que eu soltei Ah, não De novo Caraca, eu sou muito burro, mano Estou apertando o botão errado, velho Estou apertando o botão errado, mano Não posso sair É aqui, 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 ó Agora eu saio Boa Oi Nossa, depois que eu vi que era uma serra, velho Na hora eu nem reparei que era uma serra Que era um cortador de gente ali Ah, agora eu estou ligado Oi Oi Caraca, mano Acho que a sensibilidade está um pouco alta aqui Boa Ai Ah, demora demais Pulei antes, né Pra pular direto? Não Ah, vamos com calma Vamos com calma Ai, a pressa é inimiga da perfeição, né Como já diria Sei lá quem disse isso Boa Boa Não é difícil, velho Não sei porque eu estou Complicando tanto a parada aqui Aí, ó Não é difícil, né Compliquei demais Demais Trus, trus Pegamos pelo menos os 34, né Fragmentos Pausa utilizada 3 de 3 E o tempo aí muito acima, né Do que os 58 segundos que tinham feito Bora lá continuar Fazer mais uns 2, 3 mundos, né Por aí Eita Temos um pula-pula agora Eita, mano Preciso só pular pra cima toda a vida? Tá muito tranquilo, hein Ah, pra cá Ah, esse aqui quebra Ah, eu não posso cair Entendi Uma vez que a câmera foi pra cima Eu não posso cair Eu vi que tava muito fácil Pra Pra cá Não é difícil, hein, velho Se eu cair de novo Eu tô vacilando demais Tomar cuidado com os verdes Que os verdes vão Eles quebram, né Ah, não quebrou, não Eu acho que aqueles não quebram Ah, esse aqui quebra, é Não é o verde, não É esse Ah, é difícil Não é fácil, não, mano Beleza Bora lá de novo, mano Bastada parada, hein Ah, merda Que se morrermos, velho Voltamos tudo de novo Tudo Podia ter pelo menos uma vida, né, velho Pô, um jetpont lá em cima Não Qualquer rinho já era Por duas vezes eu tava lá em cima já Morri, tive que voltar E claro que eu estou Eu estou colocando todas as minhas tentativas, né Então ficaria até chato, né Vamos lá Vamos lá, mano Até falei que eu ia fazer, sei lá Cinco fases, mas não Vamos lá de novo, mano Caraca, é bem embaçado, hein, velho É bem embaçado A parte mais tensa É que você mostra Que eu vou estar tudo de novo Por duas vezes Eu quase cheguei lá no topo, mano Eu até falei que ia colocar Fazer umas cinco fases nesse jogo, né Nesse vídeo Já até desisti, galera Na moral Vou fazer essa Tentar fazer essa, né E tchau, velho Mas eu tô há muito tempo aqui já, mano Eu devo ter colocado aí no vídeo Umas duas tentativas Três no máximo Mas eu tô tentando faz um tempão aqui já Agora eu falo pra vocês O tamanho que o vídeo deve ficar Enquanto Qual o tamanho dele bruto Se eu lembrar Eu coloco na edição Tá, aqui foi a parte que eu cheguei Aqui é embaçado, velho Essa parte aqui é embaçada Eu passei dela, velho Ai Puta que pariu, mano Que tenso, velho Aquela merda que quebra Na hora eu nem me liguei Quebrava, velho Ah, embaçado 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 Demais, velho A merda é essa porra Dessa câmera subindo também Isso que fode a vida, velho Tá, essa parte aqui Eu tô mais de boa Eu já sei o que eu preciso fazer Mas também eu posso ir rápido E me ferrar também, né Essa parte não é fácil também não, viu Não parece ser Tá, agora como é o bicho Comece a pegar hard, velho Agora o bicho comece a pegar hard, ó Calma Ai Nunca cheguei aqui Nunca cheguei aqui Caraca Nossa, cheguei Porra, imagina eu caio agora Porra, mano Foi tenso, hein Foi tenso O tempo ali deu Eu nunca sei qual que é o meu Acho que o O meu foi 1,15 Não Acho que o meu foi 1,13 E o recorde era 1,15 Então eu bati o recorde Mas, galera, foi muito tenso Eu fiquei um tempão, velho Para fazer isso Eu vou fazer apenas mais uma aqui Vai, vamos lá Continuar Fazer mais uma fase aqui, mano Que eu Tudo isso que eu cortei, velho E tentativas ainda deve ter deixado o vídeo bem curto Só zera a última aqui, então Ah Raiva dessas serras, mano Ficar colocando coisas de serrar pessoas Tá, temos aqui o primeiro Será que eu preciso ficar em cima aqui? E vai fazer voar? Exatamente Nem tive que usar Um replay Só preciso de um checkpoint aqui, hein Checkpoint ali Checkpoint ali Vamos, serra Boa Checkpoint Com replay sobrando Isso aí, mano Só consigo pegar? Não vou Usar um replay Acho que vou precisar usar um replay Ou não Eu vou precisar usar um replay, velho Então vamos lá Pegar aqui Colocar aqui Aqui, eu estou na frente Ferrou Só que dá Ai Nossa Quase Jurava que essa daqui ia cair Tá, vamos ter que usar o replay Poxa, peraí Deixa eu pensar Tá, já sei Pegar essa caixinha Colocar aqui Quase eu caio ainda Boa Foi O dessas pedras que quebram Elas quebram muito rápido, velho Boa Deu certo Ai Agora ferrou a fita, hein Bom Eu teria que usar a paradinha aqui Mas eu vou sem Vou tentar ir na raça Não deu Calma Não Espera Descer a parada ali Agora vai Acho que vou ter que usar a paradinha lá, hein Mano Ai Nossa Que cagado Caraca Eu fui muito cagado agora Boa, mano Completamos Mais uma Nossa, 40 Eu acho que o Certo Acho não Certeza que o amarelo É o tempo recorde E o branco Que é o meu tempo Tá Então é assim que funciona Vamos mais uma Vai, caraca Tá bem divertido esse jogo, velho Tô gostando bastante desse jogo Vai, mano Ah Isso aqui é pula-pula de novo Se fosse pula-pula de novo Aí, tá Fudeu Sai Para de correr atrás de mim Para, mano Ai, caraca Ferrou Aê Checkpoint Peguei o checkpoint Ai, ferrou 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 Ah, morri Caralho Tem que ser rápido aqui Tem que ser rápido Tem que ser rápido Se eu colocar aqui Será que vai andando? Isso aí Vai andando Me espera Merda Vou fazer assim então Colocar aqui Aqui Tá bom Tem que ser rápido Tem que ser rápido Ô, por que é que tá me perseguindo, mano? Porra, não fiz nada Pra essa Essa roda Poder ir empurrando Mas não vou ter tempo, eu acho Tenho nem tempo aqui, ó Direito Ai, ai, ai Ai, meu Deus Caraca, é muito rápido Ai, porra, de novo Não, eu tinha que usar isso aqui, eu acho Caraca, mano É tenso Para a parada aqui, hein, mano Pô, tu me prendeu Primeira vez que eu caio na ratoeira De um jeito que eu não queria cair Vai Ratoeira maldita Eu não quis me jogar, nossa Nossa Caraca, mano Que aí Tá ficando difícil esse jogo, hein Esse jogo tá começando a ficar legal, hein Boa 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 Ah, tá Vamos Vamos Quebra, quebra, quebra Agora eu quero que vocês quebrem Vocês não estão quebrando Quebra rápido Boa Checkpoint Essa parada Não para de me seguir Ah Não para de me seguir essa porra, mano Que merda O que eu fiz, será Eu não sei o que eu fiz, na moral Vai, vai, rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido É um labirinto essa porra Eu morri porque eu tive que voltar O que é, pack meia agora? Porra Virou pack meia a parada, mano Vamos, vamos, vamos Puta, a saída é ali, ó Final da fase é em cima já Ah, foda-se o meteoro Boa, mano Porra, foi o único meteoro Que não pegamos Mas não tem problema, não Fizemos em 2 minutos E 21 record É 51 segundos Só para os loucos mesmo, né, velho Mas, bom, galera Agora sim eu vou ficando por aqui, mano Mais um vídeo aí do Ethan Caçador de Meteoros Velho, um jogo bem divertido Mais um jogo índia aqui no canal Para quem não viu Ontem eu comecei a série Do Inside, mano Que jogo fantástico Outro jogo índia Que eu estou fazendo série aqui no canal Comecei ontem E hoje também Às 10h30 Às 10h30 ou meio-dia Eu acho que é meio-dia, tá? Hoje é Especialmente hoje é meio-dia Mas amanhã é já às 10h30, tá? Então veja aí no canal Hoje meio-dia Inside O segundo vídeo E amanhã às 10h30 Inside E às 9h Tem o vídeo do Ethan, beleza? Então é isso Deixa um like aí, mano Para ajudar Vocês ajudam muito deixando um like E se vocês gostaram, é claro Do vídeo, deixa um like Se vocês não gostaram Digam nos comentários Que vocês não gostaram Que eu vou tentar melhorar, beleza? Então é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Obrigado pela visualização E aí Obrigado pela visualização Obrigado por assistir